Olá pessoal, estou aqui hoje fazendo a visita na exposição agropecuária aqui do estado do Amazonas. É muito importante a gente conhecer o trabalho que está sendo desenvolvido, várias iniciativas, agricultura familiar com seus produtos que precisa de apoio e mais incentivo. A gente vê novas tecnologias, inclusive de produção da farinha, nós precisamos investir para aumentar a oferta de farinha, o preço e o maior ganho para os produtores e agricultores. Portanto, é fundamental que a gente cunha nessa área da economia, principalmente os pequenos produtores, porque são esses que mais geram renda e produzem alimentos para a população. Nós vamos estar juntos, discutindo os apoios necessários, investimentos, para a gente alavancar, principalmente no interior do estado, os produtores, os agricultores, os agricultores familiares, os ribeirinhos, os pescadores. Conta com a gente. Grande abraço. A luta continua. É 1313 Federal.